Fala aí, seja bem-vindo ao canal, aqui é o Saulo e cara, hoje vamos para um vídeo muito louco, revisando o ano inteiro e principalmente, respondendo a pergunta, foi o melhor ano 2022? Esse é muito relativo né, mas foi um ano incrível cara, incrível, incrível e foi um ano de com certeza de muitas, muitas parcerias, muitas parcerias mesmo nesse ramo, ao total cara, foram 5 jogos lançados, 2 jogos lançados no mesmo dia, sim, fiz essa loucura, 1 no início do ano e os 4 últimos para o final do ano, em outubro e em diante, então o Fluffy Maia que vocês estão vendo aí na tela agora, eu lancei ele 28 de março e depois só fui lançar um jogo, tive um hiatus aí de muitas resoluções, muitas reflexões, muita coisa aconteceu nesse hiatus de março até outubro, que foi o jogo do Ralph, Ralph é a bolinha azul, lancei 11 de outubro e depois daí cara, nesse tempo de março até outubro, eu estava correndo atrás de parcerias novas porque a parceria que eu fiz o jogo no Fluffy Maia desistiu de fazer jogos, jogos mesmo, carreira, foi muito louco essa experiência de ter, entrar em contato com alguém, fazer um jogo com alguém assim e depois o cara realmente parado na carreira, foi bem louco isso, mas vida que segue, cada um foi para o seu canto bom, parceria com um artista, foi a primeira vez que eu fiz parceria com uma pessoa que desenha e foi uma experiência incrível, 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 foi o... se você não viu o último vídeo que está aqui uma das experiências mais incríveis e com certeza um dos jogos mais importantes da minha vida que foi o Ralph e em outubro, cara, nesse meio tempo, saiu o 15 de novembro, o Slime Ranger que foi parceria com outro artista também, peguei o gosto e aqui já parceria com programadores, que foi o Primal Survival, né que eu aproveitei muita arte do Primal Dungeon para fazer esse jogo e criei várias artes de cartas, cara, que foi uma coisa que eu gostei muito e quando você gosta tanto de fazer algo, cara, isso vai acabar tocando as pessoas, né no sentido, assim, mais simples da parada, não, ó, que emocionante vai e tal mas muitas pessoas elogiaram as cartas que eu fiz e foi algo, cara, que eu achei, assim, sensacional criar cartas de jogos, assim então, foi o que, de longe, mais foi destacado na arte como um todo, né esse maluco aqui também estou muito orgulho dele, ele ficou maravilhoso mas, então, aproveitei muita coisa de um jogo que eu já tinha lançado, que era o Primal Dungeon e fiz parceria com o programador e a gente fez esse jogo mais complexo, que é o jogo Survival, né tem Upgrades, Hug Light, Skill Tree e por aí vai e o último, que foi lançado há pouco tempo conforme estou gravando esse vídeo agora, dia 17 de dezembro esse foi lançado dia 15 de dezembro foi o Instinct Wars esse eu vim fazendo durante um ano aí comecei ele, se não me engano, em junho desse ano e só fui lançar agora em dezembro foi um jogo bem complexo, bem complexo mesmo em termos de game design, de tudo mas valeu muito a pena, cara nesse jogo eu trabalhei só na arte também fazendo as artes das cartas que foi, novamente, uma experiência muito boa desenhar cartas, cara que eu, como pessoa que gosta de desenhar, me perdi ali, cara tanto que eu achei legal, tanto que eu gostei e saiu esse jogo aí de Roguelike Dungeon Crawler que é um jogo que eu nunca fiz na vida e eu tinha curiosidade, joguei pouco mas sempre achei muito interessante então, tá aí um resumo em jogos, né que foi fazer esses cinco jogos, cara cada um de um estilo diferente e puxando pro lado de estúdio eu criei dois estúdios um chamado Old School Vires que é para os jogos que eu já vinha lançando, né tá todo mundo aqui, ó Think to War, Prime Survivors que é os jogos mais focados em ação só o Kingsley que tá aqui, que é um puzzle mas por ele ser uma temática dark e ter um pouco ali de pensamento estratégico eu deixei ele aqui fazer parte, né porque o resto tá mais na linha e esse aqui foi meu primeiro jogo que eu não tenho coragem de tirar daqui quem sabe um dia mas tá aí todos os jogos do estúdio então tem um do Primal Dungeon tirando o Shadow Owls quer dizer, mento, tirando o Kingsley e o meu primeiro jogo todos os jogos têm sintonia entre si, né são jogos geralmente de ação de tiro e... roguelike ou roguelite roguelite, né e esse foi um estúdio mais focado nessa vibe de criar jogos mais de ação e o outro estúdio foi o Cosy Village focado em criar jogos mais fofinhos não tão focado em gênero e sim focado em experiência criar jogos coloridos, fofinhos e aqui que eu lancei o Ralph e o Slime Ranger e se não me engano aqui, o Fluffy Maio que eu coloquei durante o processo desse vídeo eu esqueci de colocar o Fluffy Maio no... no Cosy Village aí coloquei, atualizei que agora ele apareceu foi o Fluffy Maio que foi o primeiro Ralph, o segundo Slime Ranger e o terceiro então aqui vão ser jogos fofinhos que são baratos de produzir digamos assim e que dão um retorno financeiro interessante esses aqui do Old School Vibes já são os jogos mais complexos você vê, né? Hug Light Survival aqui também eu tenho uma pegada de um Hug Light bem leve mesmo esses aqui também são são jogos que são um pouquinho mais complexos de produzir digamos assim só o que eu gastei tempo para fazer arte 50 cards desse aqui 50 cards desse aqui mais animação voz então aí você já tira que esses dois jogos são bem mais complexos que os jogos daqui em termos de tempo de produção e o daqui foi meu primeiro jogo 3D Fluffy Maio desse ano que eu tive que aprender a Unity do zero cara, não sabia nada de Unity e eu fui lá meter a cara e fui fazer um jogo 3D a arte desse Fluffy Maio foi com a ajuda de Assets 3D mas sempre ali tentando dar uma cara diferente para o Assets e não copiando colando o Assets e cara foi muito muito legal fazer um jogo 3D na Unity cara foi incrível e com certeza está nos meus planos para o ano que vem voltar a fazer os jogos 3D na Unity talvez em parceria talvez solo não sei ainda provavelmente em parceria mas eu vou quem sabe arriscar alguma coisa solo aí e cara em termos de jogo revisando o ano foi isso aí agora eu vou falar sobre parcerias cara tendo isso como tudo uma pergunta que surge é valeu a pena? já te respondo que óbvio sim valeu muito a pena teve retorno financeiro? teve cara e foi um retorno muito muito bom apesar de estar fazendo jogos em parceria de ter que dividir o lucro né ainda assim o retorno financeiro foi muito legal de todos esses jogos que eu estou te mostrando aqui todos eles até o atual momento já se pagaram porque quando você tem uma quantidade de jogos elevada igual eu estou fazendo você já não começa a ver tanto o individual do jogo você começa a ver o jogo com a bundle então se você pegar aqui o Primal Survival e descer nele você vai ver já tem uma bundle aqui que eu fiz que é com o Arqueiro o Primal e o Stink War tem outra bundle minha aqui que é o Primal Dungeon e o Primal Survival mesmo que você pegar aqui no Slime Ranger você vai ver aqui bundle com Half e com Fluffy Mile The Cat, The Dog é em Slimes então isso aqui gente é onde o lucro de se fazer jogo na Steam mora você começa a lançar um jogo pensando em bundles porque a bundle vai vender eu tive um exemplo que eu até foi com o Slime Ranger eu pensei que ele ia vender um pouco a mais do que ele vendeu e ele vendeu mais bundle do que eu esperava então o fato dele ter vendido muitas bundles muitas unidades de bundle foi o que fez esse jogo se pagar rápido porque pelas vendas individuais dele ele não estava indo tão bem então acabou que ele por ser um lançamento totalmente sintônico com esses outros dois acabou vendendo muito bem as bundas e acabou me dando um retorno muito rápido de investimento sobre esse jogo então todos eles aqui já se pagaram em termos de custo de produção e agora eles estão já entrando na fase de lucro do que vier depois daqui é lucro e aí que entra a tal renda passiva com jogos que a gente tanto sonha né então cara é basicamente isso em relação a esse tipo de assunto relacionado diretamente aos jogos e agora vou falar um pouquinho sobre a parceria pontos positivos e negativos vamos lá então velho vamos começar pelos pontos negativos ponto negativo número um todo o processo de tomada de decisão vai ser provavelmente pode ser né mais demorado porque nem sempre cara vocês vão concordar 100% em algo relacionado ao jogo e isso nos leva diretamente ao ponto 2 resolver conflitos sobre o que é melhor para o jogo pode e deve ser e vai ser né muito estressante e demorado que esses dois pontos estão ligados ponto 1 e ponto 2 quando você envolve uma pessoa para tomar de decisões a pessoa tem que estar de acordo com o que vocês estão fazendo 100% vocês dois tem que estar no mesmo bar cara senão o jogo não flui e para até resolver esse conflito é um pouco pode ser estressante pode ser demorado então fica esses dois primeiros pontos negativos e o terceiro que tem a ver um pouco com os dois primeiros também é que a comunicação da equipe da dupla precisa ser sempre clara cara clara o máximo que você puder se comunicar de maneira que o outro vai entender se põe no lugar do outro e entende e faz uma review do que você está propondo o que você está pedindo o que você está questionando da maneira mais clara possível porque se não for claro vai ter retrabalho e o jogo vai demorar muito mais para ser lançado do que inicialmente estaria planejado então comunicação clara precisa ser um ponto crucial se não for já era cara então isso é mais como um alerta e também um ponto negativo quando não é porque nem sempre a gente ainda mais a gente está com o máfia do jogo sozinho se comunica muito bem com um segundo parceiro do que a gente está pensando então quando não tiver uma informação tão clara na sua cabeça não fale então pense melhor sobre isso reflita para poder passar o mais claro possível porque se não for vai demorar vai ter retrabalho e isso é real mesmo muito real quarto ponto você vai ter que dividir o lucro você não vai ter que pegar o lucro mais tudo para você do jogo e você vai ter que fazer uma gestão de pagamento se o jogo for publicar na sua conta se não for publicar na sua conta a outra pessoa vai ter essa responsabilidade que é sim uma responsabilidade você tem que fazer tipo um mini RH do jogo porque vai ter que dividir lucro vai ter que fazer cálculo e isso querendo não pensando não dá trabalho também então pense muito bem na hora de dividir lucros quem vai ficar com essa parte porque essa parte é sim um trabalho a mais e é uma responsabilidade a mais você vai ter com essa pessoa até o jogo estar online depende muito de como o contrato for feito então isso é um ponto negativo de você ter que ter esse trabalho e realmente dividir o lucro você não vai estar mais sozinho vai ter que dividir o lucro dependendo da porcentagem como combinarem ponto 5 e para mim um dos mais cruciais você tem que entender que o seu parceiro pode não prover o suporte que deseja durante a produção do jogo e principalmente após a finalização do mesmo esse para mim é um dos piores pontos porque cara é tipo você está criando um produto que é como se fosse um filho na hora da criação é um filho quando lança você vai para o mundo entendeu mas aí a pessoa esquece o filho do mundo e nunca mais não quer saber mais do filho vocês estão criando um filho junto daqui a pouco a pessoa some então pode acontecer isso já aconteceu comigo pode acontecer isso com você e a responsabilidade fica toda a pessoa que ficou com essa criança lá entendeu que é o jogo e isso é complicado demais porque quando você faz um jogo de parceria você está cedendo a parte que você não entende para outra pessoa fazer e vice-versa então se o jogo lançou e precisa de atualização de arte você não tem mais o artista se você for colocar uma arte ali diferente o público vai entender vai falar pô porque o jogo está com um estilo uma arte está melhor outra está pior então um estilo diferente vai começar a ficar uma coisa meio isolada e se você não for o programador e se você for o artista precisar de programação também pode ser muito ruim porque às vezes você quer lançar uma atualização precisa ver então cara gera uma coisa de estresse bem pontual mesmo que para mim por isso que eu achei como último um dos piores pontos de se fazer parceria é esse quando a pessoa abandona o projeto assim que lança o jogo e eu já passei por isso e você tem que botar isso na balança que pode acontecer mesmo durante a produção foi tudo mil maravilhas mas assim que lançar a pessoa pode ver o lucro e não gostar e às vezes decidir fazer outra coisa da vida e o jogo ficou lá você tendo que dividir o lucro com essa pessoa até o contrato terminar quando for de acordo e o jogo vai morrer praticamente a não ser que você contrate alguém converse com o parceiro mas é mais burocracia e mais estresse então saiba que esse é um dos piores pontos agora vamos para o lado positivo chega de falar de coisas negativas eu quis logo acabar com as pontos negativas para a gente ficar com os positivos por último então vamos sobre os pontos positivos que são bem legais também cara de se falar aqui primeiro e mais óbvio para mim a princípio reduz a sua responsabilidade técnica pela metade e você consegue focar no que tem de melhor para oferecer em determinado projeto então logo a minha experiência aqui com Stink to War foi que eu pude focar em fazer cartas então fiz muita carta com ilustrações de monstros de itens bem complexos que às vezes eu demorava 3, 4, 5 dias só para fazer uma carta bem no início lá da produção porque eu dava atenção máxima aquilo sabe então consegui focar em fazer o melhor tipo de carta melhor tipo de ilustração para esse jogo tanto nesse quanto do Prime Survival melhor tipo de pixel art de carta para esse jogo porque a outra pessoa estava totalmente em responsabilidade da programação então o que eu pude focar eu pude dar aquela atenção e aquele carinho e só pensar nisso que de uma forma ou outra ajuda no processo de você focar não que sozinho você não consiga consegue também mas em parceria tira aquele peso dos ombros né e segundo que é uma consequência do primeiro é que a qualidade do seu jogo vai aumentar consideravelmente comparado aos seus jogos solos porque você vai ter cada um trabalhando na área que é especialista e isso como forma vocês já viram aumenta a qualidade do jogo no geral não tem como escapar disso porque se vocês estão fazendo um projeto a qual você não vai precisar fazer algo que você não mandar muito bem e vai ter um parceiro fazer aquilo você vai acabar até melhorando naquela sua área que você já manda bem e que nos leva ao terceiro ponto que é com parceria você consegue fazer um jogo mais complexo com maior chance de lucro em menos tempo ou no mesmo tempo que você iria fazer um jogo mais simples então se você em seis meses faz um jogo X em seis meses em parceria você vai fazer um jogo Y maior mais complexo claro né tendo aí oculto que a parceria fluiu bem então vamos ao quarto ponto que é o de se você tiver tempo no seu dia a dia e uma determinação e um foco alto você irá conseguir desenvolver projetos simultâneos sem perder qualidade isso aqui é um ponto positivo que eu achei pra mim pode não se aplicar a outras pessoas porque eu consegui ter tempo no meu dia a dia e consegui focar em mais de um projeto eu não fiz só um jogo em parceria eu fiz vários jogos em parceria porque eu consegui dividir bem o meu tempo minhas horas trabalhadas no dia pra cada projeto sem que nenhum perdesse qualidade sem que eu deixasse peteca cair nenhum mas isso é porque eu consegui me organizar e tinha tempo pra me organizar e consegui focar porque aquilo pra mim era uma meta que precisava ser cumprida então esse foi um ponto muito positivo não trabalhei só em um jogo trabalhei em vários e por último e mais importante desse ano sempre mais importante por último que é o quinto ponto que é ter alguém ali pra você dividir suas metas e sonhos conversar sobre o jogo sobre a carreira de game dev sobre a criação do jogo isso pra mim é algo muito legal que acaba você não tendo conservando sozinho que você fica muito preso no seu próprio universo então ter alguém dividindo essas conquistas falando conversando sobre isso acaba te deixando mais motivado a você fechar o jogo da melhor maneira possível isso foi uma experiência muito positiva nas parcerias que eu tive esse ano dei sorte de só encontrar gente muito dedicada super gente boa apesar de um desistiu no meio do caminho mas pelo menos ele foi até o final completou o jogo então cara foram só apesar dos pontos negativos pra mim valeu muito a pena e ano que vem com certeza vou continuar fazendo jogos em parcerias mas também vou voltar a fazer jogos solo porque eu já comecei a sentir falta de fazer um jogo só meu uma coisa que eu tenho comigo que eu gosto muito e esse ano eu não ansei nenhum jogo solo olha que loucura foi um ano focado totalmente em parceria sendo que em 2021 eu não ansei nenhum jogo em parceria só jogo solo então em 2022 eu virei a chave e mudei completamente de estratégia e deu muito certo em termos de lucro de desenvolvimento organização ficou pra mim claro que fazer parceria pra mim eu como desenvolvedor é um ótimo negócio e tem seus pontos negativos que eu já citei lá que podem ser crucial para outras pessoas mas pra mim ainda assim é um risco que eu gostaria de correr dependendo da pessoa e dependendo do projeto então cara fazendo um resumo disso aí é como né conseguir uma parceria de uma maneira interessante eu cara tenho uma opinião diferente aqui em relação ao que eu vi na internet então conversando com outras pessoas de que a sua parceria deve ser para um projeto profissional e não para uma game jam ou qualquer outro tipo de teste tem gente que gosta de fazer testes assim mas eu não curto muito eu gosto de pegar o tempo que eu tenho disponível e tornar ele um produto para que eu possa vender e que eu possa aumentar meu portfólio lucrar e cada né cada tijolinho não construir no castelo para isso para você para chegar nessa minha metodologia de arrumar parceria você precisa primeiramente escolher alguém conversar com alguém desenrolar com alguém que tenha a mesma capacidade técnica sua ou elevada ou seja precisa ser alguém do seu nível ou melhor não pode ser alguém se você for uma pessoa que está começando agora tudo bem mas se você já tiver um pouco de experiência no mercado tem que ser alguém também com um pouco de experiência no mercado com uma habilidade técnica que chegue próximo a sua ou que seja melhor porque aí vocês dois vão estar no mesmo barco literalmente em todos os aspectos se for uma parceria que alguém vai te puxar muito para trás você vai ter mais dor de cabeça e provavelmente não vai valer a pena talvez se conseguir lançar o jogo então para isso dar certo esse lance de você testar a parceria com o produto profissional só vai servir se você arrumar alguém com um mindset profissional aí vai fluir independente se continue depois ou não a pessoa vai ter responsabilidade que você acha que ela vai ter entendeu pode se surpreender pode já aconteceu comigo e esse é um dos pontos negativos que eu citei lá mas se é alguém que você tem certeza que vai arcar que é tão bom contra você ou melhor provavelmente o jogo vai sair competente digamos assim né e agora cara para falar um segundo ponto desse resumo encontrar um parceiro ele precisa ter sintonia com seu mindset ao todo cara não só em produção de jogo mas o que você pensa sobre o mercado de jogos entendeu o que você curte fazer em relação a jogos você precisa ter uma certa sintonia e um mindset parecido com o seu parceiro senão vocês vão ter muita divergência na hora de opinião disso daquilo vai acabar atrasando mais do que fluindo né então precisa ter essa sintonia e para você achar alguém que vai somar vai ficar vai ser um parceiro para futuros projetos você só vai realmente saber se é a pessoa é essa pessoa quando você iniciar passar pelo meio do ciclo e completar ele no lançamento e no pós lançamento porque pode acontecer conforme eu já comentei aqui de a pessoa lançar o jogo com você e depois meter o pé e não querer mais saber de lançar o jogo achou que não é para ela deu muito trabalho provavelmente não rendeu tanto quanto ela esperava então tem N fatores aí para a pessoa lançar o jogo com você e meter o pé então quem ficar depois do lançamento do jogo e continuar com o mesmo mindset de querendo melhorar no próximo jogo de não ver muito curto prazo e sim longo prazo essa pessoa provavelmente vai ser o seu parceiro para outros projetos beleza então encerramos essa parte do vídeo é um vídeo longo esse vídeo aqui e agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro do canal porque o resumo de 2022 também é um resumo do canal esse ano a gente teve putas conquistas aqui fizemos muita live foi muito legal compartilhamos bastante experiência fizemos live que ficaram marcados pelo menos comigo de lives engraçadas lives esclarecedoras foram lives bem bacanas e sim o futuro do canal vai ter lives e esse ano a gente atingiu mil inscritos olha que loucura pode parecer pouco para muitos mas para mim é um mundo mil pessoas aqui inscritas no canal para mim é um absurdo porque eu criei esse canal só para compartilhar como um hobby mesmo meu de querer compartilhar meus projetos e passar o que eu estou aprendendo e nessa acabou que muita gente aprendeu pelos meus erros e se inscreveram no canal e foi gerando aquela comunidade de paga e positiva cara que eu sempre prezo muito na minha vida ter pessoas por perto que acrescentam coisas positivas na sua vida e não negativas cara isso para mim é crucial disparado o que mais cresceu aqui no canal foi é esse tipo de galera se inscrevendo cara e para mim é muito bom queria muito agradecer a vocês aí se você não é inscrito e está vendo esse vídeo por aí cara se inscreve aí junto essa comunidade porque eu estou devendo a vocês um discord eu não esqueci ainda mas organizar e gerenciar um discord é um trabalho a mais entendeu e eu já trabalho muito no dia cara muito então não estou dando desculpa porque eu estou com preguiça mas sim eu estou com sem tempo para fazer cara e me dedicar realmente a pensar no discord para fazer algo legal para a gente porque cara desse canal aqui eu só tenho agradecido pela positividade e por tudo que acontece aqui mas em termos lucrativos eu não tiro nenhum centavo com ele eu só criei ele para ter esse compartilhamento de experiência com vocês para a gente poder trocar ideias nos comentários do vídeo ou em live mas em retorno financeiro para mim não é nenhum então entenda quando não tiver vídeo novo conforme às vezes eu falo que possa ter porque realmente pega no meu trabalho que eu tenho que estar todo dia ali criando jogo fazendo gerenciando parceria fazendo ainda mais que eu estou agora com outros planos para ano que vem em relação ao jogo que vai demandar mais tempo ainda então muita coisa cara que está para acontecer mas o canal jamais jamais deixará de existir enquanto eu estiver fazendo jogos e provavelmente vai ser para sempre então tenha isso em mente vai ter live vai ter live vai ter vídeo novo vai ter vídeo novo mas pode não ser com a frequência desejada até por mim mesmo ou por vocês que tanto querem e também tanto quero fazer mas às vezes não dá realmente então espero que isso seja que vocês entendam esse lado e cara é isso está aí o resumão de 2022 com 5 jogos lançados 2 estúdios criados foi um ano extremamente produtivo extremamente lucrativo é mais do que eu achei que seria para falar a verdade estava com planejamento de lucro x para esse ano só que me surpreendeu todos os jogos que eu lancei me surpreenderam no lucro né e frisando mais uma vez aqui com vocês eu vou fazer um vídeo detalhando depois mas o meu pensamento de jogo de lançamento na Steam hoje em dia é vender bundle e não é tanto vender o jogo individual se o jogo individualmente vender muito bem ótimo mas a bundle é o que está dominando nos meus lucros esse ano porque eu consegui atingir sincronia em dois tipos estilos de estúdio um mais ação e um mais fofinho isso para mim foi o que me fez ter uma renda melhor e se tornar uma das minhas rendas principais para ano que vem vai ser com jogos isso graças a todos esses jogos que eu lancei todas essas parcerias é sempre tentando melhorar em cada jogo cada jogo que eu lanço vocês podem perceber nitidamente que são jogos diferentes são jogos que eu estou explorando muitas coisas mas mesmo assim eu estou tentando subir a minha qualidade como artista como desenvolvedor como programador que esses jogos aqui principalmente o Slime Ranger e o Ralph são jogos que eu fiz só a programação então são coisas que eu vou tentando evoluir como parte técnica parte visionária e empreender é uma coisa que a gente está tem que sempre estar tentando evoluir tem que sempre estar pensando longo prazo e não curto prazo então cara espero que vocês tenham gostado desse vídeo enorme que ficou grandão ficou um maior resumão assim mas só coisa boa teve coisas ruins? teve mas vale a pena comentar porque já passou coisas chatas aconteceram também mas nada se compara às novidades e às coisas positivas beleza? então espero que você tenha um ótimo ano provavelmente é o último vídeo do ano espero que você tenha um ótimo Natal um feliz ano novo e ano que vem a gente se vê por aí de novo mais vídeos mais lives com certeza terão e até o próximo valeu abração